Considerando o disposto na Lei nº 12.846, 2013, julgue o item a seguir. O prazo prescricional será suspendido com o julgamento do processo administrativo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 25, parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração.